Hoje eu estou nesta praia maravilhosa, que é a Praia da Remilha Velha. Olha isso aqui, que é a Fona do Anglo, que agora fiz uma conferência com as minhas confissões. E gostei também do ponto de Newton Navarro, que é o ponto de Newton, que une a Zona Norte e a Zona Sul de Natal. Mas é também o ponto de Nova, ou o ponto de Newton Navarro, que é um artista que eu conheci. Deu o nome, originou o nome da Fona, de homenagem a Newton Navarro. Observe, aqui dá para ver, ao fundo, as praias de Lipapu. E mais na frente eu vou mostrar a vocês a visão daqui de onde estou, que é um trapiche adentrando o mar. Esse trapiche vai dividir o rio Potengi, que é esse rio aqui, o rio da ponte Newton Navarro. Isso aqui é o rio, o rio Potengi. Rio Potengi e a praia da Remilha Velha. Essa aqui que eu estou mostrando agora, a da Remilha Velha, tá? Mas na frente ali, nós vamos ver assim, temos uma visão um pouco de longe, né? da Fortaleza dos Reis Magos, ou do Forte dos Reis Magos. É a primeira construção da cidade natal, tá? Foi fundada em 1600 e não sei quanto, num dia 6 de janeiro, um dia chamado dia de reis, dia dos reis magos, né? E assim, hoje, um diazinho diferente, gostoso. Vim deixar minha esposa já na casa de uma prima dela, da Anne, pra me dar lá da beleza dela, né? E resolvi virar um passeio nessa praia, sabendo, sabendo que estes esplendores, olha só, a beleza dessa ponte, é muito grande. Ali o Forte, ali o Forte, ali o Forte dos Maros, aqui no Rio, o Forte dos Maros, o Forte dos Maros, eu aqui no Trapiche, e a Praia da Remilha Nova, indo, e é só chegando a um pouquinho, se eu vou lá, estou gostando agora. Então, são esplendores aqui na terra, são delícias que a gente vive aqui, né? Eu nasci hoje em Natal, eu tenho o privilégio de estar volta e meia disfrutando, como diz a música de Pedro Mendes, essa é uma terra de um Deus-sol, um Deus-sol que vive para o mar, estimado, que está muito perto daqui. E ele diz mais, vem e veja tanto quanto é nosso, o rio Poterjim, o rio Poterjim, linda terra para o rio, mãe do rio. Belo cai o sol sobre esse rio, o rio Poterjim aqui, ó. Esse rio também está perto daqui. Ele diz mais na música, sempre que estivesse por aqui, não observasse o nosso ser, nem aproveitasse um lindo olhar ao céu, venha, pois não dá para dizer tudo num papel, curte-se aqui ao natural, a natureza espalha o nosso chão. Estou cantando a terra que é o meu viver, e acontece que eu estou cansando de dizer que aqui não tem a Avenida São João, nem tem o mesmo padrão que se vê por aí. E aí Coisas que não tem em todo canto não se deve exigir. Oh, oh, oh. Isso é Natal, ninguém se dá muito mal. Como dizem pessoas quase sem se sentir. linda, baby, baby linda, volte sempre aqui. É mais ou menos assim a música. A música de Pedro Mendes. Mas tudo isso para falar para vocês que tudo aqui está em processo. Não está nada acabado. Não é? A natureza está em processo. A minha humanidade e a nossa humanidade é incompleta. Não é uma humanidade plena. Mas Jesus disse que vem restaurar, vem encher o nosso coração com o seu Espírito Santo. Ele selou o Espírito Santo e o deu como penhor, como garantia da nossa herança. Ele disse que nós, o propósito eterno de Deus é nos enchermos da plenitude de Deus. É para que Cristo habite nosso coração pela fé. Então essa é uma boa maneira de você pensar o amor de Deus em você. Ele quer te encher plenamente com o seu amor. Ele quer te dar a paz de Cristo. Essa paz que excede a todo ter em mim. Porque Ele, Jesus, já pagou o preço há dois mil anos naquela cruz e não foi brincadeira. Pagou com a sua própria vida, sofreu, foi machucado, foi ferido, foi coroado de espinhos, foi crucificado e morreu. Mas a morte não poderia detê-lo porque a morte é resultado de pecado. E Jesus não tem pecado, nunca teve pecado. Então Ele morreu por mim e por você. O castigo que eu mereço. A morte eterna que eu mereço, Ele pagou. para que nós pudéssemos ter vida e uma vida abundante, uma vida eterna. Uma vida cheia de paz, uma vida de harmonia, uma vida serena como esse rio. Eu vou abrigir aqui. Não é? Quebra sua água. E vai ficar maravilhoso aqui. Aqui é o rio. Aqui é o rio. Aqui é o mais de visual para vocês. Tem um rio que diz assim ó. Da linda pátria de longe, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, plano será que vou. passarinho. pelas flores, querem me encantar. Oh, vão os terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus, com teu fiel promessa, vem me buscar. O meu coração está com pressa, eu tenho o seu amor. Sua vinda o mundo é certa, quando não o sei. Mas ele me achará alerta e para o céu irei. Qual o filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual o passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. Meus pecados são muito grandes e culpado sou. Faz o seu sangue muito limpo e para a morte. Faz o seu sangue muito limpo e para a morte. Um beijo no seu coração. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta da palavra, das reflexões que faço aqui, se inscreva no canal. Ative aquele sininho. Dê joinha também que é importante. Faça seus comentários e divulgue para que mais pessoas venham a sentir o perfume de Jesus Cristo. e confessar com a língua que crê no coração, para a glória dEle. Porque todas as coisas são por Ele, para Ele, por meio dEle e para sua própria glória. e para o nosso bem também. Tá bom? Beijinho. Deus abençoe. Vai no coração. Vai no coração. Vai no coração.